Você leu certo o título desse vídeo. O próximo Steam Deck vai ser um carro. E com isso, a biblioteca de jogos da Steam vai ganhar sua segunda grande expansão em menos de um ano. No início de 2022, eles já lançaram Steam Deck, popularizando PC games de forma portátil. E agora, ainda esse ano, segundo um tweet do Elon Musk, os carros da Tesla vão ter Steam integrado. E tudo indica que vai rodar, por exemplo, o Cyberpunk melhor que um PlayStation 4. Um carro-console é a notícia mais inesperada desde que o KFC anunciou o console do KFC, que frita frango ao mesmo tempo que você pode curtir uns jogos AAA. Nesse vídeo, eu vou te passar todas as informações que a gente tem sobre os carros Tesla rodando Steam Games. Mas antes, se você curte o meu tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Vamos do início. Um usuário de Tesla postou no Twitter esse vídeo que eu estou te mostrando aqui agora. Esse tweet foi respondido por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Elon Musk. Vocês já devem conhecer, bilionário, maluco, que inventa foguete, carro elétrico e tem ali um pezinho no futuro, envolvido em várias polêmicas, recentemente uma com o Twitter. Eu não vou entrar nos méritos de moralidade dele, a gente vai analisar só o Tesla rodando Steam mesmo. O próprio Elon Musk respondeu. Nós estamos tendo progressos com a integração de Steam. Provavelmente, no mês que vem, teremos uma demo. Eu não tenho um Tesla, mas aparentemente já existe um aplicativo chamado Tesla Arcade. Ele já funciona nos carros Tesla há alguns anos, mas só em 2019 que ele começou a rodar Cuphead. Em 2020 ele começou a rodar Fallout Shelter e em 2021 ele começou a rodar Sonic the Hedgehog. Tudo jogo mais leve, mas agora nos Teslas modelo X e modelo S, eles estão vindo com processador AMD Ryzen. E o próprio Elon Musk já demonstrou aqui nesse vídeo que vocês estão vendo na tela o Cyberpunk rodando dentro de um Tesla. E o principal comentário da galera sobre isso é que está rodando melhor aí dentro do carro do que dentro de um PlayStation 4. E isso já é muito maneiro, mas pode ficar muito mais maneiro. Se ele estiver integrado com a biblioteca de jogos da Steam, basicamente a gente vai poder jogar qualquer jogo AAA, mesmo os recém-lançados, dentro de um carro desses. Eu digo a gente, tipo, eu não tenho um Tesla, não vou fazer um unboxing de Tesla aqui no canal, mas eu digo a gente no futuro, quando todo mundo tiver um Tesla. Isso ainda não foi anunciado oficialmente pela Tesla, mas no dia 19 de agosto era para rolar um evento chamado Dia 2 da Inteligência Artificial. Esse evento que era para o dia 19 de agosto foi mudado agora para o dia 30 de setembro. E a Tesla está planejando nesse dia apresentar um novo robô humanoide, que segundo eles vai ter muitos updates maneiros. Os fãs da Tesla acreditam que essa é a ocasião perfeita para eles apresentarem o progresso da integração da Steam dentro dos carros Tesla. Só esses carros mais modernos têm o processador AMD Ryzen, mas os updates de sistema operacional para os carros Tesla costumam ser universais. Então, talvez, mesmo num carro mais fraco, você também consiga acessar a Steam e jogar jogos leves. E agora uma parte bem negativa de tudo isso, que eu acho que ninguém tinha imaginado ainda, parece que só vai ser possível rodar jogos com o carro parado. Com ele em movimento, não vai poder rodar. O que, por um lado, faz um pouco de sentido, porque apesar do carro dirigir sozinho, o motorista tem que ter um mínimo de atenção ali para evitar algum acidente. Mas, ao mesmo tempo, o futuro dos carros automáticos é entregar maneiras para o ser humano que está ali dentro de passar o tempo durante uma viagem longa. E segundo uma das matérias que eu encontrei aqui, ele fala que, ao mesmo tempo, ele tem certeza que vai ter bastante gente tentando descobrir como jogar Steam com o carro em movimento. E eu também tenho certeza disso. Vai ser uma das primeiras coisas. Vão tentar hackear o Tesla para conseguir rodar um Cyberpunk enquanto o carro está andando. E uma coisa interessante é que alguns Tesla, por exemplo, o modelo S e o modelo X, que está vindo com o processador AMD, eles têm telas para os bancos de trás também. E você vai poder curtir jogos da Steam em qualquer uma das telas. Aqui no canal, eu sempre gosto de conversar com vocês sobre o futuro dos consoles portáteis. E eu já ouvi várias ideias de várias pessoas, mas nunca alguém tinha comentado aqui no canal que no futuro os carros seriam consoles. Essa ideia nunca tinha passado pela minha cabeça. É absolutamente surreal. E principalmente carros já atingindo uma performance quase que semelhante à de um PlayStation 5 ou de um Xbox Series X. Eu acredito que se essa integração da Steam for um sucesso, é questão de um ano até eles produzirem algo ainda melhor do que os consoles da Sony ou da Xbox. E quem sabe também ainda melhor do que o KFC Console. O console capaz de fritar um frango e você jogar ali dentro. Pra quem não sabe, esse KFC Console foi anunciado oficialmente pela KFC, nunca foi lançado, mas eles diziam que seria mais potente que o PlayStation 5 e o Xbox Series X, e ao mesmo tempo ele ia ser capaz de fazer frango. Uma loucura, nunca fiz vídeo sobre ele aqui no canal, mas os carros Tesla com integração de Steam, essa sim é uma verdadeira notícia. Que possibilidades você enxerga ali dentro? Me conta aqui nos comentários, junto com suas percepções sobre carros rodando PC Games. E na sua opinião, qual é o futuro dos consoles? Você imagina algo a mais? Algo à frente disso? Me conta aqui embaixo. E se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de se inscrever, clica no sino de notificação, deixa um like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante.